Bom dia igreja, Deus abençoe vocês, eu cumprimento também quem nos assiste pela internet, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, amém? Mas eu quero, antes de iniciar a palavra, eu quero adorar mais um pouco o Senhor, orando a Ele, me rendendo aos Seus pés, porque nós necessitamos do Senhor e da presença dEle em nós, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu me coloco diante de Ti, na Tua presença, Senhor, eu quero me render totalmente, Senhor, aos Teus pés nesta manhã, Pai. Declarar que eu preciso de Ti, que eu preciso do Teu Espírito Santo, que Tu és o Senhor da minha vida e eu quero somente Te adorar, quero ser fiel a Ti, Pai. Fiel a Tua Palavra, fiel ao que o Senhor ministrou o meu coração. Eu quero ser fiel, Pai, à Tua presença neste lugar, Senhor. Eu quero, Pai, que se manifeste o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Eu quero me esvaziar de todo o meu eu, de toda a minha vontade, Senhor, para que se manifeste o Teu poder, a Tua graça. a presença do Teu Espírito Santo, Pai, para que possa falar conosco, para que possa, Senhor, renovar a nossa mente nesta manhã, para que possa, Senhor, cumprir o Teu propósito, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém? Mas antes de ministrar a Palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Para você responder aí, para você mesmo, para o seu coração. Como que foi a Tua semana? O que que produziu essa semana na sua vida? Qual foi a renovação na mente que o Senhor trouxe para você nesta semana? O que que essa conferência, ainda falando dela, causou na sua vida? Pensa um pouquinho. Responde aí para você mesmo. Algo deve ter acontecido. Eu fui muito impactada pelo Senhor, pelas palavras ministradas. E Ele causou algo dentro de mim, que me fez tomar atitudes, que me fez ampliar a minha visão, a mudar os meus pensamentos, a renovar a minha mente. E eu sou muito grata a Deus por isso. Porque Deus, Ele é misericordioso. E Ele derrama a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu me senti como se Deus tivesse me colocado dentro de um liquidificador. Ligado o botão e deixado ali dentro, sabe? Chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando. E foi muito bom isso. No domingo passado, quando a pastora Eliana pregou aqui, quando ela liberou aquela palavra, aquela palavra foi rema para a minha vida. E eu tomei aquela palavra para a minha vida. Eu tomei aquela palavra como rema e eu falei, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver esta palavra, porque ela falou sobre mediocridade. Ela falou de estar na média. E a pessoa medíocre que está na média, ela não sobe nem desce, ela fica estacionada. Eu falei, Senhor, é isso. Eu não quero viver desse jeito. Eu não quero viver, ter uma vida mediana diante do Senhor. Porque nós temos uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas, de conquistar, ousar, expandir. Nós temos promessas de Deus e é para toda a igreja, para todos nós. Nós podemos viver isso porque o Senhor nos capacita para isso. Nós podemos sair do lugar que nós estamos e avançar, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. Nós temos um Espírito de inteligência e de sabedoria que pode nos levar muito mais além. Depende de nós. De recebermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e querer mudar. Amém? E nós estamos vindo de uma sequência de palavras. Em Romanos 12, 2. E cada ministro que está falando sobre essa palavra, está dando uma direção. Porque está falando de renovação da mente. E é muito amplo, e é muito complexo também essa palavra. E há muito o que se extrair dessa palavra. Há muito para se ser falado. E a palavra diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esta palavra, ela nos diz para que nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformá-lo. E isso já está sobre as nossas vidas. De transformar uma vida, de transformar uma cidade, de transformar um país, um mundo. Já tem esse chamado sobre as nossas vidas. Essa palavra já está, nós já estamos vivendo esta palavra. Mas é necessário que primeiro a gente venha transformar o quê? A nossa mente, os nossos pensamentos. E a direção que o Senhor está nos dando, vai nos dar nesta manhã, é de renovar a nossa mente para a santificação dos nossos pensamentos. Primeiro tem que começar em nós. Porque se eu não estiver aberta para a renovação, se eu não estiver aberta para a santificação, eu não vou conseguir transformar o meu irmão que está do meu lado, quanto mais o mundo. Nós temos que estar abertos ao Senhor. Amém? E o Espírito que está em nós é santo. Então, todo pecado, ele começa por quê? Por onde? Por um pensamento. E depois vem a prática e as atitudes. Por isso nós temos que estar sempre ligados naquilo que nós estamos pensando. Nós temos que estar sempre ligados para que nós possamos santificar os pensamentos. Aquilo que está na nossa mente. Por quê? A nossa mente é alvo de Satanás. Se Satanás, ele consegue atingir a nossa mente, ele consegue atingir todas as áreas das nossas vidas. Ele consegue controlar, ele consegue manipular. Então, nós temos que fechar as brechas, através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes. Não podemos entregar os nossos pensamentos para que ele domine, para que ele manipule. Amém? Então, nós temos que estar sempre ligados naquilo que nós estamos pensando e falando. Abre comigo, abre a sua Bíblia comigo aí em Gálatas. No capítulo 5. No versículo 1. A palavra de Deus diz assim. Estai, pois firmes, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O Senhor nos convida a estarmos firmes na liberdade com que Ele nos libertou. Do que o Senhor nos libertou? Ele nos libertou do pecado, da injustiça. E Ele nos convida, Ele fala, está exposto firme nessa liberdade. Se somos libertos, se o Senhor Jesus nos libertou, por que nos tornarmos escravos? Porque o pecado nos escraviza. E nós podemos ser, viver uma vida completamente livres no Senhor, livres do pecado, livre de pensamentos impuros, de pensamentos que não agradam a Deus. Porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está conosco, e Ele nos dá a direção para que nós possamos viver essa liberdade nele. Para que possamos viver, para que possamos viver em santidade. Isso vem dele, vem do Senhor, porque Ele é santo. E porque o Senhor deseja isso. Porque o Senhor deseja nos santificar. Porque através dEle, através da santificação, nós podemos nos manifestar a glória dEle. Manifestar o Cristo ressuscitado dentro de nós. Por esse é o desejo do Senhor. Para que nós possamos manifestá-lo. Para que outras vidas possam conhecê-lo e saber quem Ele é. Porque Deus, Ele não tem aliança com o pecado. Ele não se manifesta através do pecado. Ele se manifesta através da santidade. Por isso Ele busca em nós a santidade. E isso só depende de nós. De queremos. De manifestar Ele nas nossas vidas. Ele quer nos transformar mais parecidos com Ele. Ele quer que a gente viva. O que Ele vive, o que Ele é. A plenitude dEle. Do amor, da misericórdia, do perdão. E há uma luta dentro de nós. Para que a gente possa se santificar. Para que a gente possa se santificar. O lugar do Espírito, porque não tem nada para ela. Ela não é herdeira de nada. Mas nós somos herdeiros da promessa de Deus. E por isso a carne, ela quer dominar. É como se ela dissesse para o nosso Espírito. Se eu não tenho herança, você também não vai ter. Então eu quero tomar o teu lugar. E nos manter aprisionados no pecado. E nos manter aprisionados no pecado. Porque esse é o desejo da carne. Essa é a meta da carne. Mas nós não somos filhos do pecado. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos do Senhor. Nós temos promessas nas nossas vidas. E nós vamos alcançar. Amém? Porque nós somos filhos. E para que a gente possa entender um pouco melhor. Aqui no livro de Gálatas mesmo. Num capítulo anterior. No capítulo 4. Quero que você acompanhe comigo. Nos versículos 22. Começando aqui pelo 22, 23. E depois nós vamos ler o 29, 30 e 31. Aqui nós vamos falar sobre os dois filhos que Abraão teve. Ismael e Isaac. Os dois filhos que quando Sara soube que da promessa de Deus para Isaac. Sara tentou dar um jeitinho ali. Então a gente vai ver que vamos poder entender isso. Vamos poder entender melhor. Porque está escrito que Abraão teve dois filhos. Um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne. Mas o que era da livre por promessa. No versículo 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne. Perseguia o que era segundo o Espírito. Assim também é agora. Mas que diz a escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém? Então nós somos filhos da promessa. E na verdade, irmãos, eu não estou querendo aqui transformar ninguém num santarrão. Transformar ninguém aqui. A pessoa falar, poxa, tudo que eu fizer é pecado, é errado. Não é isso. Nós estamos falando aqui dos pecados da carne. Que está aqui em Gálatas 5. Que fala das obras da carne. No versículo 19. Diz assim. Porque as obras da carne são manifestas. A quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Glutonarias e coisas semelhantes a estas. A cerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Esses são os frutos da carne. Está na palavra. Está escrito aqui como nós acabamos de ler. Então nós temos que filtrar exatamente aquilo que Deus quer falar conosco. Qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? Cada um sabe de nós. Cada um sabe o que está no nosso coração, na nossa mente, na nossa vontade, os nossos desejos. E nós temos que filtrar a vontade de Deus e a nossa vontade. E saber o que é melhor para as nossas vidas. Saber exatamente o que nós desejamos da parte do Senhor para nós. Amém? E Deus, Ele espera de nós uma posição de tudo o que nós temos aprendido. De toda a palavra que tem sido liberada neste lugar. Ele espera de nós uma posição. Porque quem fala é o Senhor. É Deus quem fala. É o Espírito Santo que manifesta. E que posição que nós estamos tendo de tudo aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo da parte do Senhor. Qual é a posição que nós estamos tomando diante de Deus e diante dos homens, diante dos nossos irmãos? Em Eclesiastes 5, 1. Vamos lá. Eclesiastes 5, 1. A palavra do Senhor diz assim. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos. Pois não sabem que fazem mal. O que o Senhor diz? Guarda o teu pé ao entrar na casa de Deus. Quando nós entramos, quando a gente vem para a casa do Senhor. Nós estamos o quê? Nos ajuntando como um corpo. É um ajuntamento de pessoas. É um ajuntamento dos santos. E nós nos ajuntamos aqui para somente uma única coisa. Adorar ao Senhor. Adorar o santo dos santos. Adorá-lo através do louvor. Adorá-lo através da oferta. Adorar a ele sentados ouvindo a palavra do Senhor. Adorar a ele na comunhão com os nossos irmãos. Fora disso, qualquer outra coisa não é adoração. E nós estamos aqui somente para adorá-lo porque ele é digno desta adoração. Por isso nós temos que guardar o nosso pé ao entrar na casa do Senhor. Nós temos que ter uma posição de adorador diante de Deus. Nós temos que ter respeito pelos nossos irmãos. Por aquele que está sentado à nossa direita, à nossa esquerda. Por aquele que está à nossa frente. Por aquele que está atrás. Respeito por aquele que está ministrando o louvor. Respeito por aquele que está ministrando a palavra. Nós temos que extrair dos nossos irmãos aquilo que eles têm de melhor para nos dar. Porque todos nós temos defeito. Mas não é os defeitos que nós temos que olhar. Nós temos que olhar o que ele tem de bom para dar. O que ele tem de bom para oferecer para as nossas vidas. É eu poder olhar para a pastora Zilda. E ver nela que o propósito de Deus na vida dela está perto para se cumprir. Eu olhar, sabe, para a pastora Luciana. Ela não está aqui, mas eu posso falar dela. E ver a fome que ela tem da presença de Deus. É nítido isso na vida da pastora Luciana. A fome que ela tem da presença de Deus. E de manifestar a presença dele. Poder olhar para a pastora Eliana. E ver a excelência nela. De fazer as coisas para o Senhor. Poder olhar para a apóstola Leila. E ver a autoridade de Cristo na vida dela. Olhar para o apóstolo Cristiano. E ver dentro dele uma luz. De Cristo que dissipa todas as trevas. Olhar para o apóstolo L. E ver o amor que ele tem pelo propósito. É nítido isso. E é isso que nós temos que ver na vida dos nossos irmãos. É isso que nós temos que enxergar naquele que está do nosso lado. Porque nós precisamos de cada um. Se eu quero avançar, eu preciso do pastor Ezequiel. Se eu quero avançar, eu preciso da Pathy. Se eu quero avançar, eu preciso da pastora Adriana. Eu preciso de todos vocês. E vocês precisam de mim. Nós temos que ter esse entendimento. Deixar Deus tocar em nós. Deixar Deus tocar nas nossas vidas. E renovar a nossa mente. Nesse entendimento de que nós precisamos um dos outros para poder caminhar. Que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Somos corpo. E o corpo tem que andar junto. Tem que caminhar. Para que todos possam cumprir com o seu propósito. Porque é um propósito para todos nós. Ninguém está fora do propósito de Deus. Ninguém. Todos nós temos propósitos para cumprir. Amém? E... Continuando na santificação dos nossos pensamentos. Toda palavra proferida contra o próximo é contra Deus. Porque Ele está diante de nós. O apóstolo Hélio, ele sempre fala sobre isso. E é uma verdade. E a palavra que nós proferimos, se proferimos uma palavra de bênção, essa palavra vai alcançar a vida do nosso irmão. Mas se proferimos uma palavra de maldição, o Senhor se levanta a favor daquela pessoa. E essa palavra volta para nós, para quem falou. O maior prejudicado somos nós mesmos. Quando soltamos palavras impensáveis. Quando não pensamos naquilo que vamos falar. O maior prejudicado somos nós. Por isso devemos pensar antes de falar. E nós podemos até fazer um exercício. Eu sempre falo da libertação. Às vezes a pessoa fala, mas eu já falei. A palavra veio e saiu. Não consegui. Quando eu vi, já tinha falado. Aconteceu isso. Falou? Pede perdão a Deus na hora. E recolhe essa palavra. Tira ela das mãos do inimigo. Faz com que essa palavra de maldição se torne bênção. Arranque ela das mãos de Satanás. Porque Satanás vai usar essa palavra contra a sua própria vida. Então começa fazendo isso. Começa fazendo esse exercício. Não deixe que essa palavra flua no mundo espiritual das trevas. Mas impeça ela de agir. Isso nós podemos fazer. Pode até ser que a gente não consiga controlar a palavra. Mas nós podemos impedir dela agir no mundo espiritual. Amém? E o Senhor espera isso de nós. Que nós tenhamos essa posição. Temos que aprender a pensar. No versículo 2 de Eclesiastes. Diz assim. Não te precipites com a tua boca. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus. E tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Forte, né? Nós temos que pensar, irmãos. Começar a mudar a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Porque tudo que nós falamos, ela tem um efeito no mundo espiritual. Seja ele no celestial ou seja ele nas trevas. Nós temos que estar debaixo da nossa mente, nós temos que submeter a nossa mente, a mente de Cristo. E nós podemos. O conflito é grande dentro de nós, mas não é nada impossível. Nós conseguimos. A gente consegue, basta a gente querer. Não é nada impossível. Deus nos ajuda, Ele nos capacita. E eu tomo essa palavra para a minha vida. Deus falou comigo. E eu gostaria muito que você também tomasse essa palavra para a sua vida. Que você recebesse ela com carinho, com amor. Porque eu quero ser uma adoradora. Eu quero que o Senhor alinhe os meus pensamentos com os pensamentos dEle. Eu quero que o Senhor alinhe o meu coração com o coração dEle. E depois dessa chacoalhada de Deus na minha vida, eu quero caminhar naquilo que Ele me propôs. Eu desejo isso. Eu desejo. Buscar a santidade. Porque nós não temos nada com o pecado. O pecado aprisiona. Ele nos tira a liberdade. O prisioneiro, ele não tem como ir e vir de maneira legal. Porque se ele sair da prisão, ele se torna um fugitivo. E todo fugitivo volta para o mesmo lugar que estava. Mas o que é livre, ele pode ir e vir. A hora que ele quiser. Sem nenhuma acusação. Sem que ninguém o prenda. E eu quero ser livre. Porque eu quero ter o direito de ir e vir. Sem ter do que me acusar. Sem ter alguém que me prenda, que me acuse e diga. Você não pode porque você é uma pecadora. E você está aprisionada no pecado. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero em nome de Jesus. Eu não quero. Eu quero ter mãos limpas diante do Senhor. Eu quero poder ceiar com o meu Pai. Livre. Eu quero estar na presença dele. Comer do pão e tomar do vinho. Livre. E vai depender somente de mim. Somente da minha vontade. Amém? Mas eu desejo isso. E eu sei que o Senhor vai me fortalecer todos os dias. Ele vai me dar a direção. Porque o Seu Espírito está em mim. Eu tenho uma palavra profética de Deus sobre a minha vida. E vocês também têm. E eu quero que essa palavra se cumpra. E vai se cumprir. Porque veio da boca do Senhor. E vai se cumprir. Na minha e na sua. E como eu disse. Isso só depende de nós. Nós é que escolhemos se queremos ou não permanecer firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E para isso, vai ser necessário o encontro com Jesus. Saulo, quando ele encontrou com Jesus, ele tornou-se Paulo. E tudo na sua vida mudou. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós podemos ver as suas aflições. Nós podemos sentir e ver o quanto ele tenta passar para nós. Fazer com que a gente entenda que nós devemos estar separados do pecado. A gente pode sentir isso no nosso espírito quando a gente lê a palavra. O desejo de Paulo, de mostrar para nós, esteja separado, longe do pecado. Ele tinha essa aflição nele. Porque ele conheceu o pecado de perto. E depois que ele conheceu a Cristo, ele não quis mais o pecado na sua vida. E ele desejou isso para nós. As cartas que ele escreveu. É muito nítido nisso. Mas nós só vamos entender isso, amados. O dia que nós entendemos. A cruz. Nós só vamos entender a santificação. Das nossas vidas, dos nossos pensamentos. O dia que nós entendemos o sacrifício de Jesus. O dia que nós realmente paramos para pensar no sacrifício que foi feito. Amém? Eu te convido para que, durante esse dia, você possa parar para pensar naquilo que Cristo fez pela sua vida. Que você possa parar para ter um tempo com o Senhor e ter um encontro pessoal com Ele. E se render verdadeiramente aos pés dEle e desejar essa transformação na sua mente. Porque tem muitas vidas que estão precisando ouvir falar de Jesus, do seu amor, da sua misericórdia. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero entregar essa palavra diante de Ti. Senhor, o propósito dessa palavra não é meu, não é minha, Pai. Esse propósito é Teu, Senhor. De cuidar das nossas vidas. De nos restaurar. De nos levar, Pai. Para um lugar mais longe. De alcançarmos, Senhor, as Tuas promessas. De fazer aquilo que Te apraz. Que é da Tua vontade. Que é do Teu querer. Deus, que o Senhor possa imensamente tocar em nós. De maneira, Pai, que nós possamos sair daqui diferentes. De maneira, Pai, que nós possamos sentir o Teu amor sobre as nossas vidas. Deus, Pai, em nome de Jesus. Que seja feita a Tua vontade, Pai. Que se manifeste a Tua graça. Que se manifeste o Teu poder. Que venha sobre as nossas vidas, Pai. Que possamos receber com amor. Nas nossas vidas, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, porque Tu és bom. Em todo tempo, o Senhor é bom. Em todo tempo, o Senhor é justo. Eu entrego diante de Ti, Senhor, esta palavra. E a vida de cada um que aqui está. E de cada um que está nos ouvindo, Pai. Que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém.